Bom gente, nós vamos continuar então com o estudo do Evangelho Nós estamos no capítulo 27, item 1 a 4 A qualidade da prece Mas a gente não terminou, faltou 3 perguntinhas aqui Que a gente vai fazê-la agora E logo em seguida eu vou passar para o Joel Para ele ler o item 5 e o 8 Do capítulo 27, tá bom Joel? Então tá bom, então vamos lá Miriam, seja bem-vinda, querida, um beijinho no coração Muita paz e muita luz Então vamos aqui, olha A gente tinha parado aqui nessa pergunta aqui O que evidenciou o comportamento do fariseu? O que evidenciou o comportamento do fariseu? Naquela época que a gente sabe, né? Que os fariseus, eles tinham assim, usavam, né? Eles usavam a prece por interesse, arrogância, né Joel? Por interesse, né Joel? Não é poder mesmo, né? Arrogância, orgulho, né? É isso aí Então olha só, aqui Ele responde assim Evidenciou o orgulho que lhe era característico Sentimento esse que se contrapõe a tudo que Deus espera do cristão Humildade, pureza de coração, prática da caridade, predisposição ao perdão Então, na verdade, era assim Como hoje nós somos os fariseus ainda, né? Não é assim? É assim Bonito por fora Caiados por dentro, né? Porque até hoje Quem de nós conseguiu estipar ainda esse sentimento de orgulho? Nós somos, nós trazemos ainda Bom dia, plenitude Seja bem-vinda Nós trazemos ainda Nós trazemos ainda dentro do nosso coração Esses sentimentos para serem trabalhados Né? E tem uma notinha aqui, ó Examinai os vossos defeitos Não as vossas qualidades E se vós comparardes aos outros Procurai o que há em vós de mal Então, nós temos que Olhar para dentro de nós Né? Nós temos muito ainda que trabalhar Nós temos muito Nós temos muito Né? Já se faz muito tempo Que nós estamos aqui Para poder se transformar Para poder se conhecer Para poder É... como que se diz Olhar o próximo Como a nós mesmos Né? Não está julgando a quem quer que seja Porque nós estamos aqui Com... Com a prioridade De evoluir Né? De evoluir Senão nós vamos estar É isso, Godusha Exatamente Ser o homem novo Exatamente isso Você falou tudo Ser o homem novo Porque senão a gente vai acabar Perdendo as nossas encarnações As oportunidades bendita Que nós temos De estar mudando Os conceitos que trazemos Né? Se modificando E a sétima pergunta Diz assim Por que o publicano Teve mais mérito Em sua oração? Por que será, gente? Por que que o publicano Teve mais mérito Em sua oração? A gente já viu Que os fariseus Eles eram muito orgulhosos Né? E eles usavam É... A fé Como um trampolim Né? Como um trampolim Para o poder E os publicanos Eles foram mais puros Mais verdadeiros Exatamente, Joel Eles foram mais sinceros Né? Eles foram mais sinceros Olha aqui Porque este Ao contrário dos fariseus Reconheceu-se pecador E demonstrou humildade Perante Deus Hum? Não é? Não é maga Porque teve Humildade de coração Exatamente Né? O Dudu Porque ele orou Com sinceridade Teve humildade Para mostrar O que sentiu Na sua fé verdadeira Exatamente Isso mesmo Seja bem-vindo Orquídeo Um beijinho Então, olha só Aquele que se eleva Será rebaixado Aquele que se humilha Será elevado Né? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Aquele que se eleva Né? Que quer se engrandecer Que faz tudo aquilo Por interesse Que deixa o orgulho Tomar Isso aí, gente Vai se acabar Vai se acabar Não chega a lugar nenhum Dudu É isso que eu quis dizer Não chega a lugar nenhum Aonde vai chegar Com isso? Não é? Perde a si mesmo Né maga? Acaba perdendo A si mesmo Vai cair Vai cair Não é? Isso Orgulho de que? Se não é dono De nada Se tudo aquilo Que nós Andaríamos aqui Vai ficar aqui Na matéria, gente Tudo que é material Fica aqui Os bens materiais Tudo Fica aqui Serve somente Pra Aqui na terra Não é? Então não adianta nada Ser orgulhoso Não adianta nada Ter o poder Sim Se souber lidar com o poder Né? Nós Teremos Que passar por essa experiência Mas nós temos que saber lidar com isso Nós temos que saber lidar Nós temos que ser equilibrados Nós temos que Saber trabalhar com tudo aquilo que vem em nossas mãos Não é? É isso A maga diz Deus nos mostra tão claramente isso Que quando partimos nem levamos Nem levamos o nosso corpo Por que orgulho? Por que sentimento? Por que mágoa? Por que brigar? Por que matar? Não é? Não é verdade? É isso aí mesmo Ô Wagner Temos que observar essas figuras que Jesus utilizou Os fariseus correspondem Os religiosos e os publicanos Aqueles que não frequentam nenhuma instituição religiosa Veja o que Jesus está nos ensinando Apesar de que considerarmos religiosos Isso não nos torna melhores do que ninguém Exatamente Vag Exatamente Não existe rótulos Existe sim aquilo que nós somos Dentro do nosso coração Não é? Bom dia Jandira Bom dia Isabela Mário Ana Isabel Sejam todos bem vindos Um beijinho no coração Que não precisa rótulos Né? Porque muitos estão ali religiosos Mas tem o coração endurecido Não é Wagner? E muitos que nem religiões têm Não seguem nada E tem um coração bondoso Não é? E tem um coração bondoso É um verdadeiro cristão Não é? Aliás tem certas pessoas que se diz ateu Que tem atitudes Iluminadas Gente Então isso vai depender De cada um De cada criatura Em todas as religiões Existem bons religiosos Não é porque Não é por causa dos rótulos Que torna Não é porque eu sou espírita Hoje Né? Não adianta né Maria Rezar é fazer tudo errado Não vai Não vai Adiantar nada Não tem Valor nenhum Né? Né? Então é isso É isso Então aquele que se humilha Aquele que Que tem um coração bom Que é simples Exatamente Joel Preferível Não rezar e fazer o bem de coração Né? Pois o bem já é uma prece Exatamente É isso aí mesmo E aquela pessoa Que tem Que é humilde Ela vai se exaltar Porque ela está É evoluindo espiritualmente Né? Evoluindo espiritualmente Exatamente São as nossas boas ações E a oitava pergunta E última Diz assim Como podemos enumerar As qualidades da prece? Como será que Nós podemos enumerar As qualidades da prece? Como será? Que a gente pode É... Estar vendo as qualidades De uma prece Que nós fazemos Vamos lá gente Como que nós podemos enumerar? Isso Sinceridade Humildade Também Né? Falar com o coração Né Isabela Isso mesmo Tem uma que é muito importante Muito importante Será que a gente consegue Fazer uma prece Com a mente Como um turbilhão? Será que a gente A gente consegue Fazer uma prece Quando a gente está ali Preocupado Desesperado Preocupado Em aflição Será que a gente consegue? Será que a gente consegue Fazer uma prece? Não Né Regina Né? Exatamente Joel Esvaziar o pensamento Falar com o coração Nando Bom dia Seja bem vindo Exatamente A gente tem que A serenar a alma Esquece o que está acontecendo Lá fora Fora de nós Dentro de nós Entregamos somente As energias Os fluidos Vamos nos ligar Com o Pai Entrar em sintonia Né? Com Jesus Com Maria de Nazaré Com quem De nós Mentalizarmos O nosso mentor Os espíritos que nós Somos Devotados Do Bezerro de Menezes Entrar em sintonia Porque senão Nós não fazemos Aquela ligação Porque nós vamos Estar pensando Em outra coisa Se a gente sabe Que o nosso pensamento É tudo O nosso pensamento É tudo Aonde você Estiver pensando Ali está o seu coração O seu tesouro E nós plasmamos Quando você entra Em sintonia Que você eleva Que mentaliza Jesus Jesus A gente vendo Assim O rosto De Jesus Os cabelos Cacheados Seus olhos Azuis Aquela figura Né? Então você está Plasmando Como que nós vamos Poder orar Se a gente está Com o coração Desesperado Chorando Desequilibrado Em que sintonia Nós vamos estar Vibrando Então isso Isso é muito importante Isso é muito importante Olha só A prece Deve ser feita Em secreto Isto é Não devemos Nos colocar em evidência Quando oramos Né? Essa é a primeira Qualidade Né? Então nós devemos Silenciar Silenciar Para que nós possamos Ser preenchido Do amor De Deus Né? E em segundo Não devemos Fazer preces Longas Pois não é Pela multiplicidade Das palavras Que seremos Atendidos Mas sim Pela sinceridade Delas Então não adianta Nada eu ficar lá Pai nosso Que está no céu Pai nosso Rezando vários Pai nosso Que é mecânico Né? Só sai assim Olha Sem o sentimento Sem o amor Sem a energia Mesmo que nós Silenciarmos O nosso pensamento E dizer Jesus Me ajude Já é uma prece Né? Não é verdade? Já é uma prece Desde que saia Do fundo Do seu coração Cheio de sentimento Jesus Me ajude Já é uma prece E a terceira A prece Deve partir De um coração Puro Ou seja Antes de orar Devemos Perdoar Se tivermos Qualquer coisa Contra alguém Então essa terceira Aqui já nos Responsabiliza Mais um pouco Né? Por quê? Porque eu tenho Que olhar Para dentro De mim Que sentimento Que eu carrego Como que está Como que está Os meus sentimentos Eu estou hoje Como? Eu estou com ódio Eu estou com raiva Eu estou com mágoa De alguém Eu fiz algo Para alguém Que deixou-se Alguém triste Ou magoado Eu lesei Alguém Então a gente Tem que procurar Elevar os pensamentos Para essa pessoa Tudo bem Que o evangelho Diz que a gente Não precisa abraçar As pessoas Que às vezes A gente Sente repulsa Né? Mas a gente Todo final Da noite A gente tem que Colocar a cabeça Num travesseiro Gente E pedir Para Deus Pelo menos Isso de grandeza Nós temos que ter Passar um filminho Na nossa mente Começando Pelos nossos Familiares Pelos nossos Vizinhos E vai indo Pelos amigos Pelos inimigos Porque nós Temos pessoas Que a gente Não se afiniza Se a gente Falar assim Olha Hoje Hoje Eu amo Todo mundo Eu não tenho Nenhuma pessoa Que me traz Sentimento Ruim Às vezes A gente está sendo Hipócrita Falando assim Né? Então nós temos Que ser Transparentes E verdadeiros Mas nem por isso Nós devemos Agasalhar Sentimentos de ódio Dentro do nosso coração Não é? Nós não precisamos Agasalhar Porque quem vai perder Somente nós Então não custa nada A gente elevar Os nossos pensamentos E pedir para Deus Para os espíritos Amigos Iluminar Iluminar as pessoas Que mais Nos traz Desavença Que é mais difícil De lidar Então Jesus Ilumina Aquela pessoa Vamos colocar os nomes Nos cadernos De prece De vibrações Principalmente Essas Que nós Ainda Não conseguimos Nos Como que se diz Conviver Porque tem criaturas Que não tem como Você conviver Porque fica pior ainda A situação Então Elevar E pedir Essas vibrações Por elas Também Não é? Exatamente Godusha Deus vê a pureza Do nosso coração Precisamos Ser honestos Conosco mesmo Nós temos que Entrar dentro De nós mesmo Por isso Que a gente já vem A gente já vem Numa sociedade Pequena Que se chama Família Que é pra gente Se reajustar Uns com os outros Porque nós trazemos Já as nossas Desavenças Senão Nós não precisaríamos Estar aqui Nós já estaríamos Em mundos mais elevados Ainda hoje Eu estava comentando Com o Milton Hoje cedo Hoje o ser humano Queira ou não queira Ainda Ainda Tem um pouquinho Do seu racional Um amor A gente não sabe O significado Da palavra amor A gente ainda não sabe O significado Da palavra amor Fraternidade Porque tudo ainda É movido Pelo interesse Queira ou não queira É movido Pelo interesse É movido Pelo interesse Aquele amor Incondicional Que você dá Sem receber Sem receber Nada em troca É muito difícil Gente Nós não podemos Esperar Colocar Expectativa No outro Porque nós vamos Se decepcionar Porque nós vamos Se decepcionar Exatamente Queremos ser Amados Mas não sabemos Primeiro amar Exatamente Maga É movido Por interesses Pessoais Somos movidos Ainda Por interesses Pessoais Que é Um exercício Que é um exercício Que ainda É um exercício Porque está longe De a gente Saber o significado Do amor Por isso que nós Vimos aqui Aqui Quantas vezes É necessário Para a gente Se desidentificar Da matéria Porque nós somos Ainda Muito apegado A matéria Muito Apegado A matéria Né Bom dia Marcinha Seja bem vinda Então olha só Olha só Quanto ainda Nós temos Que nos vigiar E a terceira Diz assim Devemos orar Com humildade Não com orgulho Não com orgulho Quando a gente Diz Pai A gente tem Que dizer Com sinceridade Com humildade Que ele É o criador Ele é o criador De tudo E de todos Que nós Estamos mergulhados Em Deus Somos filhos Dele Com humildade No coração Sem orgulho Porque outrora Nós já fomos Muito orgulhosos Porque Deus Criou Seus filhos Perfeitos E depois O orgulho Toma conta E nós Acabamos Nos Rebelando Filhos Revoltados Querendo Querendo-se mais Que Deus Não é E depois Caímos Estamos aqui Tentando Nos levantar Tentando Expandir Esse amor Não é Que outrora Negamos Que é o amor De Deus Essa é a nossa luta A luta Do self Para Equilibrar O ego Mas nós Precisamos Do ego Nós temos Que ter O ego Como aliado Mas deixar O self Sempre falar Em todas As nossas Em todas As nossas Por exemplo Experiências Deixar o amor Falar mais alto Aí sim Nós não vamos Estar Carregando Sentimentos Contrários Ao do amor Né Aí sim Nós vamos Estar Ponderando Colocando Uma pitada De amor Em tudo aquilo É difícil Mas é É possível Quando a gente Conseguir entender Todo esse Mecanismo Que rege Né É isso aí O nosso ego Inchado Quer nos fazer Deuses Mas a constatação De que somos Impotentes Vai nos levar O crescimento Né Nós somos Co-criadores De Deus Neval Nós somos Co-criadores De Deus Porque nós Podemos criar Também Né Nós podemos Criar Também Desde que Sejamos Humilde Né Desde que Nós Estejamos Como se diz Assim Equilibrando Esses sentimentos Em nós Dominando Esses sentimentos Em nós Para que a gente Não caia Ainda mais Né Zeli Seja bem-vinda Zélia Gostoso Marcinha Um beijinho No coração De todos Sejam todos Bem-vindos Então tem Uma notinha Aqui Exatamente Ival Exatamente Guiando Sempre o ego Porque nós Precisamos Do ego A última Aqui diz Assim Olha Uma notinha A prece Não pode Ser agradável A Deus Se não Parte De um coração Purificado De todo Sentimento Contrário A caridade Olha só Claro Que vai ter Muito mais Efeito Uma oração Feita De um coração Simples Humilde Né De um coração Transparente Verdadeiro E Deus Está vendo A nossa luta Ele está vendo Você Ele está vendo Seus pensamentos Ele sabe Dos seus pensamentos Não adianta mentir A gente pode mentir Para quem quiser Para si mesmo Mas para Deus A gente não consegue mentir De espiritualidade Eles estão do nosso lado Vendo a nossa luta Eles estão ouvindo O nosso pensamento Quando eu Elevo E peço Para todas as criaturas Ele está vendo Ele está vendo O sentimento Que eu carrego Na minha alma Ele está vendo A luta que eu faço Para mim Diluir tudo isso Dentro de mim Ele está vendo Ele está vendo O esforço O esforço Que eu faço Ele está vendo A minha perseverança Ele está vendo As vezes a gente A gente pensa assim Não está surtindo Efeito Nada que eu faço Parece que Quanto mais eu faço A coisa boa Mais eu estou sofrendo Não Gente Não é assim Nada se perde Nada se perde Nada Queremos resultados Imediatos Não é Joel? A verdade é isso Não Nós temos que persistir Sempre Quem persiste Sempre vence A si mesmo Porque consegue Tudo Porque se eu Desistir Eu não vou Concluir Nada Eu não vou Concluir Nada É a mesma coisa Que dessa linha Já faz seis anos Vai fazer seis anos Que nós estamos aqui Frequentando Esse centro espírita Que é um centro espírita Gente Que é um centro espírita É um centro espírita A nossa mentora Maria de Nazaré A gente vem aqui Todos os dias Todos os dias Nós estamos aqui Agora Se eu abandonar Tudo agora Eu não vou Concluir Os meus conhecimentos Porque até agora Onde nós chegamos Agora Vocês acham Que não tem mais nada Adiante? Vocês acham Que daqui Pra frente Não tem mais nada? A gente vai ver As coisas Sempre que a gente Viu? Não Não Se a gente Desistir Agora Nós vamos deixar De se iluminar Com os conhecimentos Porque todos os dias Nós estamos aqui A gente vê Uma coisa diferente Entende Parece que a nossa A mente abre Às vezes a gente lê As mesmas frases Mas sempre tem Sentidos diferentes Não é? Tem sempre conhecimentos Novos Parece que a nossa Mente vai abrindo Se abrindo Nós vamos assim Cortando Assim Aparando Sabe? Desmatando As nossas Os nossos muros Que nós criamos E vai se abrindo Devagarinho Vai se abrindo Devagarinho As portas A luz A luz vai entrando Devagar Na medida Que nós Merecemos Que nós Procuramos Que nós Persistimos Olha que lindo Não é? Então se a gente Desistir Nós não vamos Concluir Aí vai demorar Mais Aí vamos Ter que Caminhar Ainda mais Não é? Exatamente Tudo É um exercício Eterno É a busca De cada um A persistência De cada um E com essa Nossa persistência O que nós Angariamos Conhecimento Luz Amigos Amigos Aqui da matéria Amigos Espirituais Que estão Conosco Que vê O nosso esforço Que estão Todos os dias Junto conosco Nos iluminando Confortando O nosso coração Porque eu falo Isso por mim Por mim Eu falo Isso por mim Porque as vezes Eles vêm Nos falar Nós estamos juntos Eu visito Um a um São os vínculos Que nós Fazemos Isso é maravilhoso Gente O Eduardo César Giovanna E quantos outros Nos vem nos contar Na mediúnica Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Se a gente Desistir Vai demorar Ainda mais O trabalho Não é A ser feito Dentro de nós Isso Me emociona Gente Muito 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 Porque é verdadeiro Que a gente Vivencia Eu vou passar Para o Joel Para ele ler Então Os próximos Itens Tá bom Vamos lá Joel E dão Beijinho No coração Tá bom Então vamos Continuar Aqui É como A maga Disse lá em cima Né gente Nós temos Que Nós temos Que ter o merecimento Né Nós temos que ter o merecimento Também Né Olha só A pergunta A primeira pergunta Desse Desse item Aqui Como podemos Interpretar Esse ensinamento De Jesus Como Deus sempre Nos atende Os pedidos Mas é claro Que esse Atendimento Só ocorre Conforme a nossa Real necessidade E merecimento E na medida Em que os nossos Pedidos Não visem A satisfação De meros Caprichos Ou futilidades Então ele sabe Do que nós Precisamos Mas Vai depender De nós De nós Também Vai depender Da ajuda Que nós Dermos Para nós Mesmes Não é verdade Gente Nós estamos Dentro da lei De ação E reação A gente nunca Pode esquecer Isso A lei De afinidade Não é Não é Zéria Nós Fazemos Tudo Em favor De nós Mesmo Também Sabe Como Que vai chegar A ajuda Até nós Se a gente Bloqueia Todos os Caminhos Através Do ódio Da raiva Do rancor Da mágoa Da insatisfação Do ódio Da revolta Não é Então nós Também Temos que Fazer A nossa Parte Não é Exatamente A maga Diz Do nosso Esforço Em melhorar E compreender O porquê Determinadas Situações O que Deus Espera Que nós Devemos Aprender Com essa Situação Passada Exatamente Não é A Zélia Diz As fatalidades As fatalidades Por que Será que Existem as fatalidades Será que Não são Devido As nossas Negrigências Não é É muita Coisa Para a gente Poder Refletir Por nós Mesmo Não é Dudu Não é A Val Diz Deus Conhece As nossas Necessidades E o nosso Merecimento Se formos Humildes Teremos Muito mais A receber Gente Muito mais Porque nós Vamos estar Dentro Das leis Dele Se a gente Fugir Das leis Dele Vai dificultar Muito mais Vai demorar Mais Para a gente Receber Mas nós Vamos receber A ajuda Às vezes A gente Não vai nem Ver Porque nós Estamos tão Tapados Tão cegos Que nós Não vamos Ouvir Nem ver Nem nada Nós não Vamos perceber Nós não Vamos perceber Não é Porque Deus Deu O livre Arbítrio Para nós Nós não Somos Joguetes Marionete Na mão De Deus Nós vamos Obter Aquilo Que nós Corremos Atrás A nossa Luta Nossa Busca Não é Nós não Somos Joguetes Nós também Nós temos Os nossos Pensamentos Nós somos Individuais Individuais Nós criamos Nós andamos Com as nossas Próprias Pernas Como que eu vou Querer receber Coisas boas Se eu só faço Coisas ruins Não é Como Não é Exatamente Dudu Muitas vezes O que queremos E pedimos Não é o melhor Né Sabemos Que tudo Que nos atrapalha Na evolução Com os nossos Atos falhos Do dia a dia Serão nossos Atos Falhos Né Como coloca Amiga Zé Exatamente Como coloca Nossa amiga Zé Exatamente São as nossas Negligências Né Exatamente E ficamos No problema O tempo Da nossa Teimosia Em aprender Ficamos Exatamente Somos únicos Né Maria Não existe Ninguém igual A nós Né Eu Não vim aqui Eu não vim Para mudar as leis Mas para dar Cumprimento A elas Toda ação Gera uma reação Boa ou ruim Vamos escolher O que plantamos Né Val Azélia Deve ser Porque o mal É deixado Acontecer Para vir um bem Maior Porque o nosso Merecimento Só tem Por que ser assim Exatamente Zé Nada é por acaso Zé Nada é por acaso Nada é por acaso Zé Nada é por acaso Tudo tem um porquê Tudo tem Teve uma ação E depois uma reação As pessoas Não entram Em nossas vidas As coisas Acontecem Às vezes As coisas Acontecem Às vezes A gente tinha Que perder Um braço A gente Perdeu Só um dedo Por que? Mereceu Fez Por merecer Então Às vezes É difícil A gente Entender Certas Coisas Não é Porque nós Trazemos Um cabedal De convivência De conhecimento Né De existência Deus é misericordioso Mas nós temos Que fazer Por merecer Né Joel Nós temos Que fazer Por merecer Tudo isso E aí Onde que entra A persistência A persistência Como eu havia falado Nós não podemos Abandonar Jamais Né Deus é misericordioso Que nunca Nos deixa Passar Exatamente O que É O que Em outros Exatamente Tudo aquilo Que nós Que nós temos Que passar O outro Não vai passar Por nós Não vai passar Por nós Né Exatamente Tudo aquilo Que nós fizemos Nós trazemos O reflexo Daquilo que nós fizemos Pra essa vida Presente E nós vamos levar Pra outra existência Nós vamos levar O reflexo Nós vamos ter Experiências Nós vamos ter oportunidade De estar Consertando De estar Perdoando Né De estar Perdoando Aí é que está Nós já estamos Na nossa melhor Oportunidade Que é essa agora O que nós estamos Fazendo com ela Será que nós estamos Fortalecendo aquilo Que nós trazemos Do passado O ódio A raiva A mágoa A revolta Não é Não é verdade Então A gente está Do lado De quem Precisa estar Bom dia Juju Querida Um beijinho Do seu coração Juju Um beijinho Viu Seja bem vinda Então nós Nós estamos Tendo agora Essa oportunidade Né Estamos tendo Essa oportunidade De estar convivendo Com pessoas Do nosso lado De estar ouvindo Dando amor Carinho Exatamente Eval Carregamos os Refletos Das nossas mazelas Pelo tempo Que for necessário E se a gente Não tiver ainda Preparado Deus ainda dá Suaves prestações Vai devagarinho Né Se eu ainda Não estou preparada Para vir certo Junto com certas Criaturas Que eu lesei Vai deixando Para depois Quando eu estiver Mais fortalecida Ontem A gente estudando Lá o livro Ação e a ação Que o Alexandre Está estudando O caso de Marina Que a mãe dela Lá no plano espiritual Fazendo prece Para que a filha Deixasse De ter a ideia De suicídio E a espiritualidade E a espiritualidade Foi lá Junto com ela Chegando lá Viu A Marina Nas provas Mais terríveis Que ela não Estava suportando Carregar as provas E já estava E já estava com a ideia De suicídio E a espiritualidade Veio E ajudou Então gente Para Por isso que Quando eu estava Falando com vocês Aquilo me emocionou E as lágrimas Caiu mesmo Porque a gente Está convivendo Junto A gente ouve Eles falarem A gente vê Né? A gente se comove Mesmo A gente se comove E faz uma reflexão Dentro da gente E vê que a gente Ainda Ainda Tem tanto Que trabalhar Dentro da gente Que a gente Cai ainda Né? Mas é a nossa vida Não podemos Desanimar Jamais Esse é o nosso Médio Né? Então vamos Passar para o trabalho De paz Que já está na hora Vamos então Todos mentalizar Nossa querida Maria de Nazaré Com seu manto De luz Cobrindo todos nós Nesse instante Iluminando Os nossos Médiuns Iluminando Todas as pessoas Que estão aqui Nessa salinha Aquelas ainda Que vão adentrar Os nomes Que estão aqui Colocado na área De texto Os nomes Que estão Em nossas mentes Que a gente Sabe Que precisa Que os espíritos Amigos Que nos acompanham Que nos dão Assistência Senhor Estejam junto Conosco Nessa hora Nos agraciando Com suas bênçãos De luz Nos fortalecendo Nosso coração Nossa alma Para que nós Possamos Saber Lidar com todas As situações Que ainda Hão de vir Em nossas vidas Que nós Que nós sabemos Que a felicidade Não é desse mundo Mas sim Do mundo interior De cada um De nós Daqueles conhecimentos Que nos traz Para que nós Possamos compreender O que se passa Dentro de nós E fora de nós Obrigada Jesus Obrigada Maria de Nazaré Obrigada Os nossos médios Fascistas Que assim seja Hoje e sempre Graças a Deus